De tanto, continuamos com a música e com alguém, com uma voz bem conhecida de todos aqueles que costumam ver as magníficas versões portuguesas dos filmes Disney. Nesta grande festa de Natal, Henrique Feist. Feliz Natal Henrique, bem-vindo ao nosso barco. Um tom empático. Ah, vestido assim tem que ser assim. Henrique, de todos os filmes da Disney, com os quais tu já colaboraste, o que é que te deu assim um gozo especial? De todos eles, em qual... Pronto, politicamente correto é dizer todos deram-me um gozo especial, pronto. Sim, 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 sim. Portanto, agora, politicamente incorreto, gostei muito, muito, muito de fazer a voz do monstro, Nabela e o monstro, porque era uma coisa que eu não me via nada a fazer. E em termos, assim, de momentos musicais, porque és muito atenta a isso, claro, dos momentos musicais que fazem a história toda do cinema da Disney, qual aquele específico, consegues? Todos, mais uma vez, claro. Todos, mais uma vez, mas há um que me marca muito a infância, que são os anões da Branca de Neve. Porque eu, quando era miúdo, eu tinha um bocado o ar do Dunga, da Branca de Neve, que é o último anão. Portanto, era o mais baixinho, como eu. As roupas nunca me serviam, portanto, tinha que ser sempre tudo assustado. Portanto, eu identificava muito com o Dunga, portanto, tudo o que fosse musical, com o Dunga, cantasse o hi-ho, hi-ho, para mim era o melhor. Era o melhor. E o teu irmão, que é o Nuno Feist? Sim, o maestro. O maestro. Um aplauso ao nosso maestro Nuno Feist. Qual dos anões era? O mais alto de todos. Ele é o mais alto. E estes também são os meus manos mais pequeninos, é o orquestra também. A orquestra. No Natal, sempre escreveram cartas separadas ao Pai Natal? Sempre tiveram do Pai Natal? O Pai Natal nunca fez trocas? Sempre tiveram o presente? Não, não, porque nós, por acaso, tínhamos uma coisa boa quando éramos miúdos, é que tínhamos gostos muito diferentes. Portanto, era sempre muito fácil de perceber. Exato, sempre. Sempre, o que é que era para um, o que é que era para o outro. O piano era sempre para ele, a bateria para mim. Ok, pois. Mas eu partia a minha bateria, sempre. Vamos, então, falar agora da música. Vamos ouvir o Henrique a cantar, o irmão a dirigir toda esta belíssima orquestra. Do filme Curcunda de Notre Dame, mais uma história de amor inesquecível na lindíssima cidade de Paris. Vamos ouvir a canção lá fora. Aqui, dentro deste barco, pela voz de Henrique Feist. Maestro Feist, música. Aplausos Por trás destes muros protegidos sem querer Olha, olha as multidões descontraídas, sempre, sempre a vê-las escondido sem viver. As histórias que são suas vidas, tenho as suas caras na memória E já sei de cor como se chama Toda a minha vida quis saber como será estar com eles Ser como eles Lá fora, livre como o sol Só desejo um dia Só desejo um dia Só desejo um Poder ser livre fora Vivem sem saber Viver, 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 quero ir E saber Como é viver Aí Lá fora, vejo as gentes a viver o dia a dia Vejo dos trilhados da cidade Vejo os trilhados da cidade Vivem a alegria que é a minha fantasia Não dando valor à liberdade E sonho Ser um deles livre Para viver lá fora Quero abraçar Quero abraçar O nascer do dia Qual homem comum Que livre vive fora Um só dia Um só um vai-me pastar Para viver Para viver Recordar Reviver Para sonhar E saber Como é viver Aí Um só um Um só um Um só um Um só um